E aí galerinha bom dia para todos o resultado da chuva galerinha no interior da Bahia galera Aí galera vídeo rápido né mostrando que aí ó a gente cuida né planta com todo cuidado mas o vento é permissão de Deus Olha o que aconteceu com esse pé de acerola tombou de um jeito né aí vocês vão ver ali ó o outro pé de acerola ele tombou para o outro lado Mas eu puxei ele e estou ali calçando ele deixei ele um pouquinho para mim fazer esse vídeo para mim voltar a cuidar É os pé de bananeira alguns tombaram né com vento caiu lá em cima lá tá vendo galera caiu lá em cima do galinheiro Aí tá lá em cima do galinheiro galera ó aí vai dizer assim mas rapaz o vento foi tão forte graças a Deus ele foi um vento básico né Ele derrubou os cocos secos eita pé de pimenta também foi arrancado né mas o pé de amora ficou ali né e graças a Deus Cheguei aqui tá tudo molhado muitas coisas tem como ser resolvido galera entendeu então é isso aí galera o interior é Desse jeito a gente chega viu as coisas as aves estão aí né ciscando tal e tal mas agora é hora de Trabalheira é hora agora de consertar o que foi né coisa consertar aqui as coisas deixar tudo Organizado porque é chuva chuva no interior da Bahia chuva no interior da Bahia desculpa aí galera é benção de Deus é benção divina Então a gente sabe que aí agora molhou né os pés de empim aí molhou aí tudo aí molhou os pés de fruteira tá tudo bem molhado E aí a gente sabe que aí agora já dá uma ajuda né aos pés de árvore é isso aqui mesmo agora a gente vai ter que puxar ele todinho para frente né Eu com a ajuda de vocês puxar ele todinho para frente botar uma pedra ali né para que ele não venha porque se eu deixar ele secar aí desse jeito ele vai morrer Então a gente esperou tanto tempo o pé de acerora chegar esse tamanho né para depois a gente perder a gente não perde não vou fazer esse vídeo Você continua me seguindo aqui se inscreve no canal que quando ele estiver em pé tanto um quanto o outro estiver todo calçado com pedras ao redor Aí vocês vão ver no próximo vídeo galerinha segue a gente aí vídeos pouco longo né pouco comprido mas vídeo curto não tem como a gente trazer a explicação para esses conteúdos então é isso aí estamos por cá interior da Bahia muita chuva na região da Bahia e no nosso estado do Nordeste galera